Lógica do Minecraft. Isso pega fogo. Isso pega fogo. Isso é efeito dos dois e não pega fogo. Os três níveis da riqueza. Portal do Nether com pedra. Portal do Nether com quatro obsidians extras. Portal do Nether com quatro blocos de dima. Aí já é outro nível. Meu amigo, coloca a cama dele do lado da minha cama no Minecraft. Eu com oito anos. Tu é gay, mano? 99% dos jogadores de Minecraft quando projetam uma casa. Como o projeto é na mente. Como o projeto realmente sai. Casinha clássica de terra. Quem nunca, né? Fala, pessoal. Eu sou o Hatz. E sejam bem-vindos a mais um vídeo com os melhores memes e imagens. Tem meme de Minecraft. Tem meme normal. Tem meme de Minecraft também. E meme normal. Eu já falei que tinha de Minecraft? Bom, pessoal. Mas é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, já sabe, né? Deixa aquele like. Se você for novo no canal, se inscreve aí, pô. Custa nada. Então é isso. Bora pro vídeo. Se você me atacar durante o dia, você vai queimar. Pense, zumbi. Pense. Quando você vê essa imagem, o que você pensa? Minecraft Dark Souls Update. É, bagulho tá difícil, hein? 16 esmeraldas. Um pão. Perfeitamente equilibrado. Como tudo deveria ser. Ah é? A Aldeão não fala. Falando nele. Falar é fácil. Difícil mesmo é dizer. Será que a gente consegue chegar no topo junto? Confia! Eu construo uma farm automática de galinha. O Pintinho. Ai meu Deus! Ô louco, véi. E agora? Já era, chefe. Esse é o Enzo. Enzo trouxe essa água pra te lembrar de ficar hidratado. Agradeço, Enzo. Obrigado, Enzo. Quebrar todos os blocos em volta. Minerar normalmente. Eu. O que nós vemos? O que os esqueletos veem? Dá uma que eu te dou de novo. Peguei na cobra do Richard Selvagem. Pessoas antes do vídeo. Pensamentos imorais. Pessoas durante o vídeo. Hora de sexo entre rapazes. Pessoas depois do vídeo. Não. Não teve sexo. Goku baixando a guarda e perdendo pela... Esse número é muito grande vez. Fandom. Vegeta. Pior que é verdade, mano. Por que o Goku sempre tem que baixar a merda da guarda, velho? Ele não sabe que os cara é vilão. Os cara vai pegar por trás, velho. Não dá. Meu inglês pra traduzir texto. Meu inglês pra procurar vídeos por... No gráficos. Quando seu galo tá indo tão bem nas rinhas, que ele ganha patrocínio. Galo da Nike. Olá, Alain de YouTube. Olá, Gaios de Fate. Igualzinho, velho. Olha seus olhos. Volume dos efeitos sonoros do filme. Volume dos diálogos do filme. Como os hasheras veem a Nezuko. Como a Nezuko é. No Game No Life imitando Jojo. Jojo imitando No Game No Life. Vou aumentar a aposta com a alma da minha mãe. Fato curioso. Se você sair na rua vestindo algum produto de Tokyo Adventures aqui no Brasil, você provavelmente vai ser espancado. Por que será, né? O preconceito começa quando o guaxinim que ensina os outros a roubar se chama RJ. Ou sem florestas. RJ brabíssimo. Loja fecha 6. Cliente é 5,59. Opa, e aí, amigão? Vê que você estava aberto. Na entrevista de emprego. Qual sua maior força? Realmente paixão não faz. E qual sua maior fraqueza? Esses seus olhos, cor de mel. Os caras não perdem uma, mano. 5 balas na Sniper. 5 balas na Shotgun. 5 balas na Metralhadora. 5 balas na Bazuca. Como counterar um Zed. Zonias. Não. Sombras. Desligadas. Yeah! Tudo certo. Jotaro Geoline. Quase morrendo na luta contra o Pussy. Giorno na Flórida. Opa! Jogo. Adaptação da Netflix. Adaptação da Globo. Jogando Mine com os cria do nosso server. Eu grito na calca e achei diamante. A rapaziada toda vem correndo atrás de mim. E aí, man? Pra eu pegar um pouco desse diamante. Eu respondo. Vai pra casa, bochecha. Eu trabalho sozinho. Horas depois, o mesmo moleque aparece com essa skin dizendo que quer vingança. É, toma cuidado com o Vieirinha 157. Moleque perigoso. 6 baladino. Morre. Grupo. Ele era um bom homem. Necromante. Vou ressuscitar. Existe uma tradição na Holanda na qual os pais levam seus filhos pra acampar. Os abandonam na floresta de noite e os deixam encontrar o caminho de volta sozinhos. Alguns pais ainda seguem os filhos, se escondendo no escuro e fazendo sons macabros. Os pais. Diversão e alegria. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Um garotinho desenhou isso com giz de cera. Seu cu. Matin Buu. Kit Buu. Se você fosse presidente, o que você ia fazer? Nada. Perfeito pro cargo, olha só. Algo me diz que esses vizinhos não convivem em harmonia. Meu time me elogiando por ganhar a partida com um de vida. Parabéns, cara. Parabéns. Cara todo triturado. Pode continuar. Só tô fazendo seu cadastro. Detran, filha da puta. Pera. Não é o Detran não, pô. Cuidado aí. Eu nunca vou entender como isso se tornou isso. Pois é. Antigamente era só corrida, mano. Carro mesmo. Bagulho voa, gente. As crianças na parede agora. Não machuquem eles. Nós não vamos, você vai. Atire em um deles ou todos morrem. A arma tá descarregada. Você ia atirar em mim? Agora vocês sabem de quem sua mãe gosta mais. Façam o que quiser com essa informação. Essa tirinha abriu minha mente. Puta crítica social top. Você tomar um banho curto. O agronegócio consumindo 70% da água. Só uma mordidinha. O que pode dar errado? Só uma mordidinha. O que pode dar errado? E aí? Pagar pra vencer. Betesta. Pagar pra perder. Spotify. Pagar pra não ter anúncio. Discord iPhone. Pagar pra ter emoji esse nome colorido. Mas isso aí é sensacional. Jogador pisa nesse negócio. Eu com 9 anos. Pior que é verdade. Quando eu era menorzinho, eu achava que esse bagulho 3D era uma estrutura que tava no campo. Fala aí nos comentários quem se identifica com isso. Eu sou o inevitável. Croc, e agora? Não pode ser. Toda placa tem uma história. E essa daí não é nem legal a gente pensar, hein? Tchujo. Só um pedacinho. Opa! O pai gostou. Hospital Venezuelano. Nível 10. Raridade. Rara. Tipo, falido. Quando o personagem vai enlouquecer. Ângulo da câmera. É bem assim mesmo. Dom, não. Isso é suicídio. O antirrex pode ser forte, mas não é tão forte quanto a família. Pessoas que engolem comprimidos sem água. Psicopatas. Não dá não, pô. Eu não consigo. Mano, não devo. Não temo. Me dá meu cálice que já era. Racionais. Mano, double dar. Criança fala sozinha. Sociedade. Amigo imaginário. Adulto fala sozinho. Sociedade. Esquizofrenia. Vamos jogar o jogo. Qual você escolhe? E o às 3 da manhã? Mata logo. Tá na tua frente. Só mira na cabeça e atira. Vizinho no dia seguinte me olhando. Mano, o que é que tu tava fazendo ontem à noite? Você é diagnosticado com a doença desconhecida. Dá um seu nome pra ela. Pai tá chato, família. Tom Holland após Marvel recusar a cena de sexo com Zendaya que ele pediu. Eu mesmo faço isso. Garibaldo lembra seus escravos de plantação que roubar a produção é punível com a morte. Tentei fazer minha versão da Titã Fêmea. O que acharam? Tenho muito a melhorar ainda. Adrian Felipe. Tá ruim porque o Titã Fêmea não usa roupa. Na próxima posta apelada. Esse cara é o cara. Adrian Felipe. Apenas. Você não quer ser meu sócio? É por causa da minha cor? Oh! Ah! Ah! Após Covid-19, peste negra, China registra caso de Dengue. Minha vez. PC Gamer Ultra Tornado com as LEDs da hora. Fiação. Ouro. Somente o Zoro saberá onde está. Procurem-no. O fim. Ninguém vai achar essa bosta nunca. A água só tem quatro estados. Líquido. Molhado. Sólido. Gelado. Gasoso. Fumaça. Nordeste. Oxi. Oi, eu sou vegetariano, sabia? E o que tem isso? Ué, você não é o Cebolinha? Oh, que isso, mano. Calma, Gon. Mas ela fala cringe, Kilo. Ela fala cringe. Então mate seu vagabundo. A morte do Tony Stark é a cena mais triste de todas. Olha o que fizeram com o menino Horshust. Bom, pessoal, esse foi o vídeo com os melhores memes e imagens. Deixe um comentário falando sobre o meme que você mais gostou ou que você tenha se identificado. Eu vou adorar responder. O melhor comentário eu vou fixar. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! E aí